Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro com o devocional Gente Amiga para este dia. E continuamos então, hoje os versículos 6 a 9 do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Aqui temos uma parte importante da vida de Paulo. É quando ele está testemunhando isso para aquela multidão, dizendo que ele estava a caminho de Damasco para prender mais pessoas, e nesse caminho uma luz muito forte brilha. Aqui não tem os detalhes, mas lá atrás a gente viu, ele cai do cavalo e pergunta, quem é? Quem é que está falando comigo? Quem és tu? E aí Jesus se identifica como Jesus, o Nazareno, aquele que é de Nazaré a quem você persegue. Vejam que Paulo estava perseguindo cristãos, pessoas que amavam a Cristo, que queriam seguir a vida e o exemplo de Cristo, pessoas que simplesmente queriam exercer a sua fé. O perseguidor. Só que esse perseguidor leva um tombo, Ele cai e a conversa agora tem um outro lado. Paulo está sendo questionado. Por que você me persegue? E Paulo, obviamente, fica surpreso com isso, porque ele viu a luz e ouviu a voz. E os que estavam com ele viram a luz, mas não ouviram a voz. Por que isso? Provavelmente porque o assunto era somente com Paulo. E uma luz, todos nós sabemos, é algo que nos ajuda muito a viver. Mas quando a luz é forte demais, ela também atrapalha. Ou, por exemplo, se estamos em um ambiente escuro, à noite, estamos dormindo, acordamos, vamos à cozinha tomar água, por exemplo, a casa está escura, aí você acende a luz normal que você usa nas dependências da casa, aquilo ofusca nossos olhos, até que eles se acostumam com ela. Uma luz revela. E é isso que acontece ali. Paulo vê a luz daquele que é o Cristo, Jesus, o Nazareno. E a partir dali, a sua vida não vai ser igual, como já vimos desde a primeira vez que esse fato aconteceu. Esse é o testemunho de Paulo. E o nosso testemunho? Qual tem sido? Aonde a luz de Cristo brilhou em nossa vida e até, quem sabe, nos fez cair do cavalo, não de um animal, mas de posições, de situações, que às vezes a gente até tinha uma certa, vamos dizer assim, arrogância por ter conquistado tal e tal coisa. Mas, a partir da luz de Cristo, as coisas tomaram um novo rumo. Bem, vamos orar. Querido Deus, obrigado que a luz de Cristo continue iluminando a vida, o coração, a mente de tantas pessoas. Ajudem-nos também a sermos portadores desta luz, para que outras pessoas possam ter este encontro especial com Cristo, no seu tempo, na sua maneira, da maneira que tu queres. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga, obrigado pela companhia. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se Ele permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez. Um grande abraço, até lá. E tchau, tchau.